Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro! A partir de agora, de novo, a bola rola! Vem aí, Jarbas Duarte, a maior audiência da internet! Pois é, sou eu, tô aqui, ó! Segundo tempo, com a festa do Pet que saiu, entrou Negueira! A alteração, uma apenas, pro lado do Flamengo! Negueira tocou na bola com o time do Flamengo, vai tentar fazer a vinda de costas pro gol, vai virar! Perde a posse de bola! Vai ficar pra resposta do time do Corinthians, no comecinho da segunda etapa, Marcelo! O lateral direito, Alessandro Jarbas, tá desfalcando o Corinthians e desfalca nas próximas seis semanas! Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita, na rodada passada! Cruzamento na entrada da grandeira, subiu, testa na bola! E espalma o goleiro corintiano! Uma cobrança e descanteio do Bottinelli, que bola! Jogou na cabeça do atacante do Flamengo, todos os méritos pro goleiro Júlio César! Goleiro de seleção brasileira, fala a verdade! O único problema é que tem o mesmo nome do outro lá, né? Mas, tá em casa! Como diria minha amiga Neuza, isso é fato! É falta pro Corinthians! De longa distância, Chicão levantou pra entrada da grandeira, cruzou! Dizziou! Mas o goleiro quase que segurou, foi fora! Wellington dizziou! Escanteio pro Corinthians cobrar aqui no Engenhão! Corinthians tentou o domínio de novo pra entrada da grandeira, subiu, saiu o goleiro, sai o Felipe! Corinthians pegou o rebote, levantamento pro Danilo pra entrada da grandeira, ele saiu o goleiro e... Espalma o goleiro! Mas o goleiro ficou contundido ali! Ficou caído o goleirão, tá caído ali, tá acabado! É! Jogo tá parado, né, Gengão? O amigo internauta! Jogo tá parado por aqui, um a um! É o placar do comecinho na segunda etapa! E a portuguesa, hein, Marcelo? Ai, Maria! Ei, Lusa! A portuguesa tropeçou na Série B, perdeu em casa para o ABC de Natal, placar de 3 a 2 na última sexta. Aperta o Flamengo pra entrada da grandeira pro Engenho, cruzou na cara do gol! Aparece a zaga pra cortar a trajetória da bola, botar linha de fundo, descanteio, tá apontando o árbitro. Ô, Rodrigo, em Cuiabá, o Diogo tá falando aqui que é realmente um roupão da Brooksfield. Diogão, você não é fraco, hein? Roupão do Brooksfield! Legal, Diogo! Um abraço pra você, Diogo, da Requinta em Terores. Olha aí! Levantamento de novo, outra vez pro time do Flamengo, cruzou na cara do gol, sai, 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 sai! Sai, sai o goleiro, sai o goleiro, segura e não larga! Saiu pra segurar e não largar! E o futebol de Goiânia, hein, Marcelo? O representante goiano na Série A do Campeonato, Atlético Goianiense, perdeu ontem para o Figueirense por 2 a 0. A partida ocorreu no estádio Orlando Scarpelli, às 9 horas da noite. O próximo compromisso é contra o Ceará, domingo que vem, às 4 da tarde. Ó, ó a chiadeira da torcida de uma falta aqui na pontua, ó, ó! Olha lá, eu tô falando! Olha lá, Diogo! A torcida reclamando aqui, ó! Afiar o torcido da quarentena reclamando! Juizão, nem, tchum! Amigo, enternauta! A posse de bola vai ficar outra vez pro time do Corinthians. Sai jogando aqui pela esquerda, campo de defesa! Olha a hora! Cinco da tarde, vinte minutos no meu relógio, que não para! Girando o placar, é o Campeonato Brasileiro, temporada 2011 pra você! Doze voltas e a etapa final, placar de um pro Flamengo, um pro Corinthians, meu caro Nelson Ribeiro! Campeonato Brasileiro 2011, oferecimento Citroën OK Paris, o seu novo carro é um Citroën! Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, comando Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil! Vem Flamengo com Vanderlei, dominou de frente pro gol, atirou pro gol, deu no Fábio na metade do caminho! Pegou o remoto e o Coringão, olha o contra-golpe! Fábio Santos pra Willian, lá pela ponta, o Fábio vai, Lietson pra entrada da grandeira, cruzou na cara do gol! Tentou o domínio, Jorge na tabelinha, Lietson tentou um pouco mais atrás, a tabela acabou encontrando o Danilo aqui pela ponta esquerda, Danilo vem com a bola, Danilo na tabelinha com ele pro apoio, em cima na marcação, vai fazer a ligação, tentou carimbar, ela foi linha lateral, arremesso pro Corinthians cobrar aqui no Engenhão! O Helder vem com o Coringão pra entrada da grandeira, dominou na cara do gol com Jorge, invadiu, dominou e agora! Com a tentativa de Paulinho, vai tentar com o Danilo de costas pro gol, marcação, solta de novo o Guazaga! Aparece pra cortar a trajetória da bola, ela acaba indo de novo pro Tui do Flamengo, tocar bola aqui pela esquerda, Na história do Campeonato Brasileiro, Jarbas, Corinthians e Flamengo já se enfrentaram 26 vezes aqui no Rio de Janeiro, 12 vitórias do Flamengo, 6 empates e 8 vitórias do Timão! Tem uma falta, amigo internauta pro Flamengo, Ronaldinho! Cobrou falta, Ronaldinho, pro gol! Que bola feia, pelo amor de Deus, filho! Telefone pra você lá fora, Ronaldo! Tiro de meta, tá apontando o árbitro no estádio do Engenhão! Vem, vem, vem Flamengo, cruzou na cara do gol, sai, sai, Júlio César! Sai o goleiro, o correnteiro segura e não larga, e não dá nem rebote o cara! Segura e não larga, amigo internauta! Jogo tá parado aqui pela esquerda, campo de defesa no futebol, J.D. Ronaldinho aperta de novo, Ronaldinho pra Negaba de frente pro gol, vai atirar a perna à direita pro gol! Fora! Na rede, pelo lado de fora, ela foi embora pela linha de fundo! O Marcelo, e a seleção brasileira joga terça-feira? Jogou ontem, né, Marcelo? Marcelo, com ele e tudo aqui, cara! Após o empate em Goiânia, a seleção já está em São Paulo, fora a despedida de Ronaldo! Muito bem, verdade, o time tá treinando, inclusive, lá no CT do Corinthians, né? Joga na próxima terça-feira, no Pacaembu, despedida do Ronaldo, tá? Cheio de despedida, vou me despedir aqui também, logo, logo! Eu vou trabalhar na requinta interiores, VD Cozinha! Tem cartão amarelo em campo, o jogo tá parado no estádio do Engenhão, amigo internauta! O Gizão vai pra cima ali pra, realmente, mostrar o cartão pro cara e pro que veio! Amigo internauta, olha a hora! Agora, cinco e vinte e oito da tarde, no Rio! Girando o placar, é o Campeonato Brasileiro! Lá em Curitiba, cinco pro Curitiba, um pro Vasco! Aqui no estádio do Engenhão, placar de um pro Corinthians, um também pro Flamengo, meu caro Nilson Ribeiro! Campeonato Brasileiro 2011! Oferecimento, assista ao vídeo, o mundo te vê num clique! Crie um vídeo e-mail para a sua empresa! Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos! Comando, Jarbas Duarte! O maior grito de gol do Brasil! Mauro, o Beni tá aqui no Nex, cê tá ouvindo aí, Mauro? Ah, fala sério, cara! Oh, claramente! E aí, como é que tá, Jarbas? Esse futebol, viu? Só surpresa, hein? Fala, Mauro! Tá frio aí, cara? Cê deve tá com uma jaqueta daquelas importada, né? Pelo amor de Deus! Flamengo, um Corinthians, um aqui no Engenhão, no Rio! Cê acha que o Coringão ganha ou o Flamengo ganha, hein, Mauro, Beni? Diga lá, garoto! Ah, eu sou Flamengo, né? E, ó... Essa risada, mano! O frio aí é um caso à parte, viu? Cê tô bem aquecido aqui! Cê tá com um cobertor de orelhas aí, Mauro? Tá com um cobertor de orelhas aí, cara? O Mauro sempre bem acompanhado, né, cara? Tô com um cobertor ruivo de olhos verdes! Que que é isso? Vem Corinthians, Ralf, dominou pro gol! Vai fora, Ralf! Linha de fundo, tiro de retorno! Tá apontando o árbitro! Vai ficar pra tiro de meta, não é, Marcelo? Jaibas, no Flamengo, o Maldonado segue se recuperando de uma cirurgia no joelho que foi realizada no último dia 26 de maio. A previsão dele para retornar nos gramados é de seis meses. Portanto, este ano, ele não deve mais jogar pelo Flamengo. Legal, Marcelo! Vai ficar com o time do Flamengo aqui na tentativa e falta. É uma falta pro Curingão cobrar do meio da rua! Jogo tá parado, é falta, amigo internauta! É falta pro time do Flamengo! A cobrança é feita pra cara do gol! Atirou, mas tem um impedimento aí, gente! Tá valendo nada! Absolutamente nada! Tem na terra, um amigo internauta pro time do Corinthians cobrar aqui pela esquerda, campo de defesa. Ô, Marcelo, e o futebol mineiro, os caras do time do queijo, hein, Marcelo? O Cruzeiro perdeu ontem para o Fluminense 2x1. Já o Atlético Mineiro aguarda o compromisso da quarta-feira diante do São Paulo. Partida adiada a pedido da televisão. Vem Corinthians pela ponta, direita, bola com o Innes, dominou pro gol, perna direita, pro gol! Passa a direita, no goleiro, vai fora! Vai embora! Pela liga de fundo, tiro de retorno! Você sabe que a Riquim Tenterores vende imóveis planejados da melhor qualidade e nas compras acima de 15 mil reais, a Riquim Tenterores ganha, né, você ganha uma viagem de cruzeiro com acompanhante pra 4 dias na Ilha Bela Rio. Comprou e já ganha essa passagem? É isso, Diogão? Que legal, cara! Acima de 15, já vai viajar. Bota a sunga, o biquíni e vai embora. Legal, Diogo! Vem quintointerores.com.br Vem Flamengo com o Ronaldinho pra entrada da grandeira, perna, direita, pro gol! Na trave! No poste direito do goleiro Júlio César! A trave tá balançando até agora! A trave tá balançando até agora, amigo internal! Dá até tiro de retorno, que a bola acabou não saindo aqui pela direita, campo de defesa. Na Riquim Tenterores comprou, ganhou! O Marcelo e o Santos, hein, cara? Jarbas, o Santos joga logo mais diante do Havaí. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro, às 6h30, na Vila Belmiro. Desfalques, Elano e Neymar servindo a seleção brasileira. Hora certa no Rio! 20 para 6 da tarde. Tirando o placar, é o Campeonato Brasileiro, terceira rodada. Estádio do Engenhão, no Rio! 32 voltas passadas à etapa final, 1 para o Flamengo, 1 para o Corinthians, Nilson Ribeiro. Campeonato Brasileiro 2011. Oferecimento, Centro Automotivo Vener. Antes de viajar, passa lá! Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos. Comando, Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil! Corinthians aperta de novo com o Marais, dominou, vai trocar de pé, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Mas que batida feia, hein, cara? Bateu travado, sai fácil o goleiro do Felipe. O goleiro do time do Flamengo segura e não larga. O goleiro só ficou olhando, Marcelo! Jarbas, no último confronto entre as duas equipes, houve um empate, 1 a 1, aqui mesmo no Engenhão. Pelo Campeonato Brasileiro de 2010, quem abriu o placar para o Corinthians foi o Ronaldo Fenômeno. E na segunda etapa, o Diogo fez o único gol do Flamengo de cabeça. Na esquerda vem o Ronaldinho, dominou o contínuo do Flamengo, parou, tocou, empurrou para trás, ela vai entrando, deu na zaga, bateu no Leandro Castanha. Obstruiu a passagem da bola, mas o Flamengo quer mais. Dominou para a entrada da grande área, vai tirar para o gol, ela passa na cara do gol, mas não estava valendo nada o Léo. Estava impedido o cara, o árbitro apontou aqui a posição irregular do ataque do time do Corinthians, amigo internauta. O jogo está parado, é tiro de meta. Tiro de meta para o time do Corinthians, cobrar uma estádio do Engenhão, amigo internauta. Amigo internauta, olha a hora. Agora 12 para 6 no meu relógio. Em nome de requinte interiores, estou girando o placar do Campeonato Brasileiro. Aqui no Engenhão, requinte interiores marca 41, etapa final. Requinte interiores.com.br, requinte com K. Requinte interiores.com.br marca 41 voltas, etapa final. Placar do Engenhão, 1 para o time do Flamengo, 1 para o Corinthians, Nilson. Campeonato Brasileiro 2011, oferecimento ACM Osasco, a Academia da Família Brasileira. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos. Comando Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. O três canteio para o time do Corinthians, levantamento para a cara do gol, sai Felipe. Segura o goleiro, segura o goleiro e não larga, amigo internauta. E o futebol paranaense, hein Marcelo? Olha Jarbas, o Curitiba faz hoje o segundo jogo da Trinca contra o Vasco da Gama. O primeiro, primeira partida da final da Copa do Brasil foi na quarta-feira. Deu Vasco em São Januário, 1 a 0. Hoje, no Couto Pereira, às quatro da tarde, neste momento, portanto. E na quarta-feira que vem, às 9h50, a final da Copa do Brasil. Curitiba e Vasco da Gama. Vai acabar o jogo no Engenhão, 1 a 1 é o placar. O Corinthians sem a posse de bola, a Vinícius de volta ao time do Flamengo. Na tentativa, amigo internauta, o árbitro está apontando a irregularidade. Apontando impedimento no ataque do time do Flamengo, no estádio do Engenhão. 47, tempo reglamentar esgotado. O árbitro vem aqui para falar com os jogadores do time do Corinthians. Aproveita para o nó para o cronômetro. Vere a bola, o Júlio César, para a cobrança da irregularidade. Último lance do jogo. Botou quando apita o árbitro. Acaba o jogo no Engenhão, amigo internauta. 1 para o Corinthians. O Corinthians soma mais um ponto na tabela de classificação. Mesmo acontecendo com o time do Flamengo. Amigo internauta na terceira rodada do complemento da temporada 2011. Para você, do campeonato brasileiro. É isso aí. Para fechar, tem mais algum detalhe aí, Marcelo? Jarbas, apesar desta partida marcar a despedida do Pet, os jogadores do Corinthians não encaram desta forma. Eles dizem que é um jogo normal e que o Corinthians precisa vencer.